Olá, aqui é a Tainá Rubo, eu sou especialista em gestão de vendas e fundadora do Empreendedora 360. E hoje eu vou te contar uma forma de você atrair mais clientes para o seu estabelecimento, se você tem um estabelecimento físico. Uma das formas que eu sempre dou de dica nas minhas mentorias, e eu brinco que eu fui refém dessa forma, lá em Curitiba. Eu voltei ontem de lá e um método, eu estava saindo de um parque, pra você ver, não era um vendedor, era o dono de uma loja, ele estava na porta do parque se apresentando e dizendo que a loja dele ficava do outro lado da rua, o que tinha na loja, e que ele estava presenteando as pessoas que fossem até a loja naquele dia com um brinde de acordo com o turismo, né? Era uma tabelinha que ajudava quem estava fazendo turismo e tudo mais. Então, veja, o brinde, a loja dele era uma loja turística de presentes, né? De Curitiba e tudo mais, e ele estava fazendo esse presente pra quem fosse até a loja. Tenho certeza que ele faz essa ação todos os dias, porque veja, a loja dele fica em frente ao parque, mas do outro lado da rua. Então, muita gente vai ao parque e não vai até a loja dele, então ele queria fazer com que as pessoas entrassem na loja. Isso, não estou dizendo pra você ficar na frente da sua loja resgatando pessoas, era uma coisa bem específica por conta do fluxo do parque em Curitiba. Mas a dica que eu vou dar pra você é, se associe com outros estabelecimentos que têm o mesmo público que o seu e faça realmente uma parceria onde todo mundo que comprar na loja daquela pessoa, daquele outro estabelecimento naquele mês, por exemplo, ganhe um brinde da sua loja. Onde? Pra retirar o brinde, a pessoa tem que ir até lá. Se você não tem estabelecimento físico e você trabalha com demonstração, por exemplo, você pode dar um brinde pra pessoa onde ela vai receber uma amostra do seu produto ou ela vai realmente receber você pra demonstrar esse produto ou serviço. Porque assim, você dando algo de presente pra pessoa é a oportunidade que você tem de colocá-la em contato com o seu serviço ou produto. Então, se associe com outras pessoas, não do mesmo segmento, né, mas que atendam o mesmo público que você, isso é importantíssimo, pra que você possa fazer essas ações, essas promoções e assim você atingir um público muito maior. Hoje em dia, a gente pensa em anunciar na internet, em fazer coisas, mas você já pensou em anunciar pra pessoa receber uma amostra, um brinde do seu produto? Um pequeno mostruário do que você pode oferecer? Isso faz com que você realmente tenha um retorno muito positivo, porque você coloca a pessoa em contato com o seu produto. Demonstração é uma das excelentes formas. E aí, você também pode agregar isso no seu negócio. E aí, me conta se você vai colocar essa ferramenta em prática. E qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou adorar responder pra você. Um grande beijo e não se esquece de curtir, deixar o seu joinha aqui pra mim e também se inscrever no canal. Todo dia de manhã tem vídeo novo, tem dica do Empreendedora 360 pra você. Um grande beijo e até amanhã. Tchau, tchau!